Olá vocês! Seja muito bem vindo ao nosso fascinante mundo do autismo Aproveita que o Thaís, inscreva-se no canal, dá o seu like e compartilhe Hoje eu estou muito feliz, para variar, ainda bem Ainda bem, ficar triste não está por nada Quer dizer, já deve ter um direito de ficar triste Mas, bom mesmo a ser feliz Bom mesmo a ser feliz E ai gente, eu estou muito feliz porque eu vou falar sobre Cinco famosos que são autistas A jogada de cabelo às qualqueras Só que nós não estamos nessa lista não, viu amor? Pois é, não estou entendendo Victor, você não puxou a brasa para a nossa sala? Eu já estou aqui fazendo caras e bocas de super Gente, eu estou sem brinco, como é que pode uma famosa não ter brinco? A ver por isso eu não estou na lista Pois é, agora está descoberto ai Gente, é o seguinte As pessoas às vezes falam assim Não é bacana acompanhar o vídeo de vocês Mas vem aqui ver a minha realidade Gente, a realidade das pessoas Cada um sabe de si As dores e as delícias de ser o que é Só a pessoa vai saber Mas, o que a gente vai fazer dessa nossa dor E dessa nossa delícia é a gente que está no comando Então, existe sim vida após o diagnóstico Existe sim uma maneira de você se projetar no mundo todo E ou na sua comunidade Porque isso também já é contribuir para o mundo Então, hoje a gente vai falar sobre cinco famosos que são autistas Vamos falar do primeiro? O primeiro deles é justamente o Anthony Hopkins Que é um ator galês Que ficou conhecido por País de Gales, está vendo como sou chico? Ele ficou conhecido por vários papéis no cinema Inclusive ganhou o Oscar de melhor ator por O Silêncio dos Inocentes Ele fala sobre... Ele só descobriu ser autista aos 70 anos E uma das coisas que ele falou na entrevista É que isso nunca foi um impedimento para ele no trabalho E sendo ator, né gente? Olha que bacana O autista pode se desafiar E fazer uma coisa que é Talvez contar um pouco a sua natureza De não saber fingir De não saber Mas na atuação a gente mascaria Isso se torna uma pessoa Então esse pensamento obsessivo do autista Esse hiperfoco do autista Pode ser uma vantagem Ele esclareceu isso numa entrevista Ele só teve o diagnóstico aos 70 anos Ou seja, já bem mais velho do que a gente E ele... Bem mais velho que você também E ele tornou público esse diagnóstico De uma maneira bem casual numa entrevista Pois é Eu fico pensando as pessoas que falam assim Não... Autista não faz teatro Autista não finge Autista não é expressivo? Autista é gente E gente aprende Aprendi inclusive Estratégias a fazer teatro e tudo Como eu não sou como o Victor Eu estou aqui com a minha colinha Do próximo famoso Greta Thunberg Tá certo? Isso A estudante ativista sueca de 16 anos Foi reconhecida por sua participação em greves estudantis Para aumentar a conscientização sobre a mudança climática Ela vem sendo falado, né gente Toda a imprensa mundial Olha o hiperfoco ele sendo usado para o bem Em 14 de... De todo o planeta De todo o planeta Em 14 de março desse ano Três políticos noruegueses Propuseram no Liar Greta para o prêmio Nobel da Paz Não apenas por causa do impacto de sua luta Contra a mudança climática Mas também por ela contribuir para evitar futuros conflitos bélicos Diante da falta de recursos naturais Pensa bem a cabecinha dessa estudante de 16 anos E ela foi diagnosticada com autismo e TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade E inclusive deu uma palestra do TEDx De Estocolmo 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 Sobre o autismo Explicando que devido ao seu sofrimento Sim Porque a gente luta mas traz sofrimento Ela não consegue entender a inação do governo E dos cidadãos Sobre a mudança climática É preciso agir já Essa é uma das nossas famosas Isso mesmo E outra famosa autista Também atriz assim como o Antônio Hopkins Aliás é o Sir Antônio Hopkins Sir Que chique, né? Que chique É... A Délio Hanna Que é uma atriz que ficou conhecida Inclusive por fazer um papel mais sensual Na juventude dela No filme Splash Serei Minha Vida Quem acompanha aí Sessão da Tarde Essas coisas sabe Viu? Diz aqui no... Eu amo esse filme Eu amo Eu também Eu também Por trás das tempas Eu tive a cara dela que eu realmente amo esse filme E a Délio Hanna Ela também mais recentemente atuou numa série da Netflix Chamada Sense8 Muito boa também Atuou nos filmes Kill Bill Do Quentin Tarantino E é uma excelente atriz Até estava conversando com um crítico de cinema famoso daqui de Belo Horizonte Ele falou assim que ela realmente é uma excelente atriz E ficou até surpreso de ela ser autista Mas, né Por causa dela ser tão competente Numa coisa que, de novo, o autista geralmente O estereótipo do autista a gente não associa, né Mas a Délio Hanna Ela foi diagnosticada até numa circunstância diferente Por ser uma menina na época, né Ela foi diagnosticada aos 3 anos de idade E ela foi... E foi sugerida à... A mãe dela que ela fosse medicada e internada Isso... É muito triste Mas era a realidade da época, né Dos anos 60, mais ou menos Quando ela era criança Bem criança Bem criança mesmo É, porque fala dos anos 60 Na verdade ela era mais bebê Ela foi criança Mas no final da década de 60 É, 3 anos, né É E aí Ela... Ela brinca que os mestres falaram com ela assim Você tem que ter uma vida tranquila E ela acha que não os ouviu Porque ela chegou A passar mal em entrevistas A ter fobia social Pra ser medicada Pra ter que apresentar o Oscar, por exemplo E, no entanto, ela se tornou uma grande atriz Mostrando que a gente pode ser o que a gente quiser E eu acabei de descobrir uma coisa Por que a Didi já tem corpo de sereia? Ah, grande inspiração! Vamos agora pra minha próxima colinha Essa aqui, gente Eu gosto muito Eu penso que vocês conhecem também Que é a Susan Boyle Porque ela Quando ela surgiu E encantou com aquela voz A aparência dela Não era condizente com a voz Diante dos padrões gerais Porque o que é aparência, né? Se não Se você quer enquadrar a pessoa Ela era ela e pronto A cantora escocesa Que abalou o mundo Depois de sua incrível Apresentação musical No Britain's Got Talent Além de lançar o álbum De estreia Mais vendido De todos os tempos No Reino Unido Tem Asperger E um QI Acima da média Uhul! Será que o nosso é? Deixa pra lá É, então deixa aqui Boyle foi diagnosticada Na idade adulta Especificamente em 2012 O que foi um alívio para ela Sim, gente Mesmo adulto O diagnóstico vem E é um grande alívio Porque a gente passa A se conhecer melhor A cantora foi marcada Em uma grande parte De sua vida Por um diagnóstico errado Após o nascimento Acreditando que Tendo sido privada do oxigênio Devido a complicações no parto Ela tinha um distúrbio De aprendizagem E ela disse Eu acho que as pessoas Vão me tratar melhor Porque vão entender Quem eu sou E porque faço As coisas que eu faço Você é um talento, mulher Parabéns E... Pra fechar a nossa lista Dos 5 famosos que são autistas Tem uma que eu adoro Ah, eu também Eu também Eu também Que é a Cachilove Que é uma idade com mamã É, tem mais Deixa pra lá Só que ele é um ano mais nova Tá, gente? É Tem mais anos Do ano que elas tinham Com a mesma idade Mas... A Cachilove É uma... Ela ficou muito famosa Por ser viúva Do Cachilove Ela também Ela também Teve a banda dela Holi Que vendeu milhões de álbuns Ela é atriz Foi... É... Indicada E ganhou vários prêmios Para o povo contra a Adelaide Flint É um filme muito bom Até recomendo Amei Vale a pena assistir Vocês adultos Viu? Isso Bem lembrado E... Não... Não... Não filme pesado assim... É... Conflitos né gente? Conflitos humanos É... E... Ela tornou público O diagnóstico dela Mais ou menos nessa época Em 95 Numa entrevista A... Revista A... Uma revista E também Na autobiografia dela Lançada mais ou menos nessa época Também em 97 Cadácio foi o ano que eu nasci Cachilove Não é a autobiografia Na biografia dela Lançada em 97 Cadácio foi o ano que eu nasci né? Cachilove The Real Story É... E... E... É engraçado que a gente as vezes pensa nela Como uma pessoa que teve uma vida muito agitada Mas tem a música... Retard Girl por exemplo Que é um rock bem pesado No final dos anos 80 Que ela fala justamente sobre uma menina tímida Com dificuldades de... De socialização Que era a Cachilove Muitos dos comportamentos inadequados Que ela teve em público Passam a ter se metido agora Muita gente apontando o dedo né gente? A gente não pode julgar né Nuna? Não pode julgar Isso acontece toda hora E a gente tem que sempre pensar nisso Com adulto também viu gente? A gente as vezes não mostra que ele julga o nosso filho Mas o autista lá é adulto Ele também é autista Exatamente Então Victor Vamos encerrar o som de... Cartman Love Eeeeeee Até a próxima Só falar mais uma coisa que eu esqueci Ela foi diagnosticada aos 9 anos de idade também Depois de muitas dificuldades de interações para fazer amigos Então curte aí Até 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 Tchau 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 Tchau